Música Santa Catarina deverá ganhar uma delegacia eletrônica de proteção animal. Foi aprovado um projeto prevendo que a Secretaria de Estado da Segurança Pública deverá oferecer um espaço virtual exclusivo para receber denúncias de crimes cometidos contra os bichos. E tem outra proposta em debate para multar os agressores de animais e obrigá-los a pagar as despesas veterinárias. Música Música